O MG Record de hoje começa com uma operação policial que resultou na prisão de quatro homens. Segundo as investigações, eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa que atuava em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Ainda era cedo quando os agentes da Polícia Civil foram às ruas para cumprir cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa que atuava em Sabinópolis, no leste do estado. A ação faz parte da Operação Ego, que foi deflagrada com o apoio da Polícia Militar. Quatro homens com idades entre 34 e 47 anos foram presos. Essa operação é derivada de investigações que apuram os crimes de roubo, extorsão, tortura, tráfico de armas e associação criminosa. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Dois criminosos armados e encapuzados chegaram até a casa da vítima em uma moto. Eles torturaram um homem por oito horas e o obrigaram a entregar a senha de um cofre que guardava armas, munições e dinheiro. Foram meses de investigação até que a polícia conseguiu identificar, localizar e prender quatro suspeitos. Um quinto homem ainda está foragido. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes endereços de Sabinópolis. A operação resultou na apreensão de alguns materiais utilizados para a prática criminosa, como um revólver calibre 32, 12 munições de calibre 32, uma grande quantidade de drogas, materiais utilizados para a traficância e seis pássaros da fauna silvestre. O tenente Roger Pacheco, da Polícia Militar de Meio Ambiente, explica que seis pássaros da fauna silvestre estavam sendo mantidos em cativeiro e foram resgatados. O cativeiro ilegal de animais silvestres, de todas essas aves aqui que estão sem anilha, não tem registro nenhum, é considerado crime de acordo com a lei de crimes ambientais. Então esses animais agora nós vamos recolhê-los, vamos passar por um médico veterinário habilitado, ele vai fazer toda essa avaliação para posterior soltura no seu habitat natural. Os presos foram levados à delegacia e em seguida encaminhados ao presídio de Goiães. Eles podem responder pelos crimes de associação criminosa, comércio ilegal de armas de fogo, roubo, extorsão, tortura e tráfico de drogas.